A maioria dos mercados de ações da Ásia e de equities europeias e americanas caiu, uma vez que as tensões envolvendo a Coreia do Norte abalaram ainda mais o sentimento. A reação dos mercados veio após o anúncio surpresa na rede de televisão estatal da Coreia do Norte, que alegou que o país havia testado com sucesso uma bomba de hidrogênio. O anúncio dizia em um evento nacional, que vai marcar época, que o país estava se equipando com capacidade de dissuação nuclear mais forte para proteger seus direitos pela sobrevivência diante das ameaças dos Estados Unidos e outros países. O anúncio veio após um terremoto de magnitude 5,1 ter sido detectado perto de um de seus locais de testes nucleares. Embora seja importante notar que os testes independentes não verificaram a alegação, e especialistas internacionais duvidam da capacidade nuclear da Coreia do Norte. Entretanto, os mercados financeiros reagiram e os rendimentos de títulos soberanos caíram significativamente, enquanto o ouro e o iene se fortaleceram como portos seguros para os investidores. O mercado mais confiante provavelmente vai absorver facilmente esse evento, especialmente porque os investidores têm muita experiência com provocações de Pinyongyang. Entretanto, o evento da Coreia do Norte acontece em um momento em que os investidores globais já estão ansiosos após o fraco apetite ao risco pela maior parte de dezembro, e agora no início do ano novo. Os contratos futuros da S&P 500 caíram drasticamente no início da sessão asiática, imediatamente após a notícia do teste da bomba, que continuaram sendo negociados com uma queda de 0,8%, que vai afetar Wall Street. Países de todo o mundo têm se manifestado e condenado às ações da Coreia do Norte. E o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou o quarto teste de bomba é uma séria ameaça à segurança da nação. E isso encerra mais uma edição do Press Review. Obrigado pela audiência e continuem conectados para mais notícias financeiras. Até mais!